Vamos chamar o Cláudio Rezende, tem uma prosa aí de que o Júnior Alonso pode voltar ao Galo, pode voltar ao Atlético. O que que tá acontecendo? O Júnior Alonso, de fato, pode voltar ao Atlético? Cláudio, boa tarde! Alô, João! Boa tarde a você também, boa tarde a quem acompanha o Bastidores. O Domingão começou agitado para o torcedor do Galo nas redes sociais. A postagem do zagueiro Júnior Alonso, que deixou todo mundo aí mais esperançoso. A Itatiaia já vem trazendo essa possibilidade do retorno do Xerife, campeão brasileiro em 2021 da Copa do Brasil pelo Atlético. Ele postou hoje, pela manhã, a seguinte frase, last dance. Last dance é a última dança, com ele participando do jogo titular do Krasnodar da Rússia. Estamos na penúltima rodada do Campeonato Russo, o time dele jogou hoje. Tem ainda a última rodada, que inclusive vai definir o título. Krasnodar tá disputando, é o segundo colocado hoje. Mas seria o último jogo, last dance, do Júnior Alonso por lá mesmo e chegaria o Atlético nessa janela do meio do ano? O que a gente sabe é que tanto da parte do staff do jogador quanto do Galo, silêncio absoluto. Mistério, ninguém nega, ninguém confirma que ele pode de novo ser reforço do Atlético. Aí o torcedor se anima, porque é um jogador que agrada sim a comissão técnica do Gabriel Milito. É canhoto, consegue fazer ali o lado esquerdo do campo, né? O Galo é bom lembrarmos que pode perder o Arana ao mesmo tempo do Rubens, que tá se recuperando de uma lesão no joelho. O Arana vai pra Copa América e tem ainda uma temporada inteira pela frente. Deixa eu dar um recado pra você da Clínica Alphamem. Meu amigo, você tá meio desanimado aí na hora H, na hora do sexo. A Clínica Alphamem tem mais de 10 anos no mercado e é especialista em saúde sexual do homem. Anote então o telefone pra você não ficar sofrendo em silêncio aí. Tome atitude. Ligue pra equipe do doutor Carlos Pacheco amanhã mesmo. 2526-7676. O telefone 2526-7676. Júnior Alonso, postagem enigmática. O torcedor do Galo se anima. E aí, Ale Oliveira, o Júnior Alonso é um bom reforço pro Galo? Eu acho que é um reforço, mas não sei se é bom, João, sabe por quê? Porque eu chego aqui em BH e na Rádio Itatiaia com muito orgulho, com muito amor, em 22, né? Isso. E o 21 dele que foi muito bom, o 22 dele não foi bom. E aí o que que acontece? Eu não trago, pra fazer avaliação, um pré-conceito, né? Um conceito anterior, que é bom e ruim, né? Porque o Alonso, quando eu cheguei aqui, tinha muita moral com a imprensa e com a torcida. E eu não vi aquele Alonso, né? Mas eu acho que ali teve um problema muito grave. O cara que vem, assim, por um período de tempo muito curto, é difícil o cara se envolver no processo. Ali foi quando começou a guerra da Rússia e da Ucrânia, pararam o campeonato por lá, liberaram os jogadores pra contratos de curto prazo. A FIFA fez essa liberação. E se o cara se envolver? A vida dele não tava aqui. É, não. Acho que o cara, pra dar certo, ele tem que vir pra projetos de pelo menos médio prazo. Verdade. Vem pra dois anos, três anos, o cara fala, ó, minha vida tá aqui, meu contrato tá aqui, é aqui que eu tenho que render, a minha cabeça tá focada aqui. É, o 21 dele realmente foi muito bom, mas eu vi a distância que não é a mesma coisa, né? Mas o 22 dele não foi bom, mas também de pouca gente foi, né? Foi naquela retomada ali do Cuca, que o time conseguiu a vaga pra pré-libertadores, enfim. Mas fica evidente, com vários movimentos, que o Milito quer um zagueiro porque quer. Um zagueiro pra ser titular desse time. A prova disso é que ele recuou o batalha pra fazer ali a função de zagueiro, né? Porque ele quer um zagueiro, pra jogar um time dele tem que ser um zagueiro rápido e um zagueiro que saiba sair jogando, né? Eu acho que ele tem, com essas duas características, o Fux. O Fux, eu acho que ele tem essas duas características. O Júnior Alonso, de 2021, era esse zagueiro. Ah, é. Com certeza. Além de ter aquela imposição do xerifão gringo. Isso. Que zagueiro argentino, uruguaio, paraguaio normalmente tem aquela força, aquela imposição em campo. Ele era um cara muito técnico também. Exatamente. Então, fica claro que é o perfil que ele gosta, é o perfil que ele quer. Eu não acho que o Atlético tenha zagueiros ruins, não acho mesmo. Acho que o Gemerson tem velocidade, mas não sabe sair jogando. O Fux, eu acho que tem os dois. O Rabelo, realmente, que a gente não tá vendo tanto. Então, é difícil. O Rabelo já jogou bem. Mas faz tempo que a gente não vê o Rabelo. E o Lemos, pelo jeito, não caiu no gosto do Milito, né? Sai de cima do muro. Se você fosse o Victor, diretor de futebol do Galo, traria ou não traria o Júnior Alonso? Eu traria. Eu traria. Eu acho que é uma boa composição de elenco. Eu só não sei se ele é esse titular absoluto que o Milito imagina. Mas é bom zagueiro, sim. O Cláudio Rezende. Ontem, o Zaratio deu uma entrevista exclusiva à Itatiaia aqui no Bastidores. Falou de muita coisa, muito divertido, boa prosa, alegre. E a entrevista dele continua repercutindo bastante, né, Cláudio? É, principalmente a questão da possível renovação de contrato, né? O Zaratio tem vínculo com o Galo até o fim do ano que vem. E é um jogador muito importante no elenco. Peça fundamental aí do Milito nesse esquema tático. E o Zaratio, quem não acompanhou, pode ir lá. Tem tudo no canal do YouTube da Itatiaia. Só ir no Bastidores de ontem. A entrevista completa. Segundo o Zaratio, ele vai, sim, falar com o clube, o agente dele, pra negociar. Ele deixa mais na mão do empresário. E tá, sim, concentrado no Atlético nesse momento. A gente sabe que ele é muito feliz aqui. É, logicamente que o jogador ainda tem um sonho de jogar um futebol europeu. Mas, para o Atlético, só uma transferência que seria muito interessante da parte financeira. A ideia do Galo é manter o Zaratio pelo que a gente já falou, né? Jogador importante, intenso na marcação. Ajuda também no ataque, faz seus gols. E aí, você que não acompanhou, pode acompanhar lá. Inclusive, o Zaratio até imitou o Caixa na hora da narração do gol, né? Ele é fã do Caixa, assim como vários jogadores do elenco do Atlético. Zaratio, portanto, pensando no futuro. E, quem sabe, até nesse segundo semestre já há renovação de contrato pra deixar o torcedor do Galo tranquilo e o jogador também, né? Afinal de contas, o atleta, quando vai ficando mais no fim do vínculo, fica uma indefinição, né? De como que será a trajetória dele. E aí, também, o atleta quer definir logo o seu futuro. Ô, Alessê, assistiu a entrevista do Zaratio ontem? Maravilhosa, sensacional, muito legal, muito simpático, inclusive. Fã do Caixa, né? Como a maioria de nós, né? Tomando chimarrão ali à vontade. Foi bem bacana a entrevista, hein? Agora, o ponto alto da entrevista foi essa questão da renovação, da possibilidade de renovação do contrato. O contrato do Zaratio vai até o final do ano que vem. Mas a gente sabe que, quando vai chegando assim, faltando um ano e meio pro final do contrato, já é aquela hora que você começa a pensar o cara vai ou o cara fica. Porque daqui a exatamente um ano, ele ganha o direito de assinar o pré-contrato com qualquer outro clube. Então, se for a hora de vender, é agora, porque ainda tem um tempo grande que segura o cara aqui. Ninguém quer ficar um ano e meio sem jogar. E se for pra ficar, também começa a ser a hora. Porque é a hora que você negocia com o cara e fala o seguinte, ó, me dá mais dois anos de contrato aqui, acaba esse assunto, vamos embora pra frente, vamos pensar no futuro. Você não preocupa mais com o futuro, porque você tem contrato, eu também não preocupo mais porque você tá aqui comigo. Verdade. É uma boa pro Atlético renovar com o Zaratio? Ah, eu acho uma ótima. Eu acho o Zaratio um jogador acima da média, é um jogador relativamente jovem, 26 anos, né? Então, acho que tá absolutamente adaptado. O único senão aí que você pode considerar são as lesões, né? Ele, normalmente ele sofre muito com com esse, com algumas contusões, tá no departamento médico, mas acho que é um jogador que tem uma técnica muito apurada, acima da média, e é um jogador que tem intensidade, tem entrega. Fora que ele tá muito adaptado ao Atlético, gosta muito de jogar pelo Atlético, e a torcida também tem ele em alto conceito, é uma renovação que eu encaminharia, evidentemente que, dependendo dos termos, né, que o jogador, o staff do jogador vai pedir, mas eu acho que aí é uma relação em que todo mundo ganha, viu, João? Eu disse ontem a ele que na minha avaliação, esse pode ser o grande ano do Zaratio no Atlético. Pode ficar marcado como o ano do Zaratio no Atlético. pelo que ele tá jogando, me parece um cara que, tecnicamente, tá muito amadurecido. Tem um técnico argentino, ele é argentino, isso acaba facilitando, tem o estilo de jogo, tem a escola, tem a língua, tem a questão do hábito. Você acredita que o Zaratio pode ser, se não o grande nome do Atlético na temporada, um doce? É, você que é um especialista em cinema, você, o Rubens Elva, de filho, e a Glória, a coisa, né, que ela fala que ela... Não pode opinar, não pode opinar. Eu tô tipo ela atualmente. Não, pra mim, ele não é o protagonista, porque a gente sabe que ali a briga é mais em cima, mas ele, pra mim, pode ganhar o Oscar de melhor coadjuvante. É um cara que faz o time jogar, nem sempre aparece muito, mas é um cara que marca bem, que ataca bem, que tem um bom passe, então, pra mim, ele é titular absoluto, evidentemente, pra mim e pro Milito, né, pra toda a torcida do Atlético, e ele pode ser o melhor ator coadjuvante, sem dúvida alguma. Essa questão do melhor ano dele, eu acho que isso também passa pelo treinador. Se você for analisar, ô João, os gringos, tirando o Lemos, o Lemos realmente perdeu um pouco de espaço, né, mas o Sarávia tá jogando que nunca jogou na carreira, né, nunca jogou na carreira. O Zaratio tá jogando muito bem também. O Vargas voltou a ter... Esse é o mais impressionante. Voltou a ter oportunidade, tá aproveitando bem as oportunidades. O Batalha, ele não tira do time. O Alan Franco virou titular e tá jogando muito bem. Os gringos se deram muito bem também com a chegada do Milito. E o Zaratio não foge à regra. Eu gosto muito desse jogador. O mil e vinte e cinco em Belo Horizonte, ô Cláudio, o Galo não jogou no final de semana, futebol parado na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas o Galo aproveitou pra estudar e acompanhar o seu adversário da Copa do Brasil, que tá na Série B e que, por sua vez, jogou nesse final de semana, né, Cláudio? É verdade. Hoje, inclusive, é folga para os jogadores do Atlético. teria o jogo contra o Bahia na Arena MRV com o Campeonato Brasileiro da Série A paralisado. Os atletas puderam dar esse descanso no domingão, que é muito raro, né, para atleta de futebol, um fim de semana inteiro sem jogo. E, a partir de amanhã, preparativos finais aí para o duelo contra o Esporte Recife, Copa do Brasil, quarta-feira, hein, sete da noite. Estaremos lá com toda a equipe da Itatiaia para a Arena Pernambuco, Galo Esporte. O esporte que precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença para levar o jogo nos pênaltis ou de três gols de diferença para eliminar o Atlético. O Galo tem essa vantagem, venceu na Arena MRV 2x0 e o esporte vive um momento mais de turbulência. Perdeu dois jogos seguidos na Série B. Havia sido derrotado para o Ituano, fora de casa, e ontem saiu à frente do Havaí jogando na Arena Pernambuco, o mesmo palco do jogo de quarta-feira contra o Galo e levou a virada aos cinquenta minutos do segundo tempo. Jogando com dois a menos, não conseguiu segurar a virada do Havaí. Portanto, o esporte, que ainda está bem na Série B, está ali nas primeiras colocações, mas, repito, vive um momento de turbulência com duas derrotas seguidas na competição. Os caras, quando estão de folga, se eles têm ali um, dois diazinhos de folga, eles já querem dar uma passeadinha, porque é muito raro poder. O seu amigo Hulk está por aí? Está por aí, ontem ele recebeu um outro amigo meu do samba, o Duzão, que é do Menos é Mais, que teve show também lá no Mineirão, ali, na parte externa do Mineirão, teve show de samba com vários artistas consagrados e o Duzão passou lá, o Hulk ficou por aí treinando. Não botou o jatinho para jogo desse final de semana, não? Não, o avião lá, achei que ele tinha pegado o avião e ido lá para Paraíba. Na verdade, ele gosta também de ficar lá na casa dele, que é uma casa modestinha, apertado, fica todo mundo ali, mas ele não foi viajar não e estava treinando lá, ele tem um professor rocambole lá, que inclusive, infelizmente, ganhou da gente lá no futebol, ele jogou o Hulk. Você perdeu? Perdi, não foi. Finalmente você perdeu um, porque toda vez que você perde, você nunca admite. Mas quando eu estiver na frente, ele vai falar que ganhei. Ah, está combinado. Nós vamos fingir que acreditamos. Eu só queria mais também ir na piscina e fazer um, aquele tratamento de gelo vioral, mas ele queria jogar... E o churrasquinho também, né? Nossa Senhora. Aquela paletinha de ponteiro. Não, mas ele não para um minuto. Esse cara, eu vou te falar, ele não para um minuto, quase que eu liguei para o Sr. Rubens Menins para levar ele para o jogo de volta, que eu não aguento ficar nesse... Está louco. Mas ficou aí treinando, João. Você falou um negócio importante, teve um show do lado de fora do Mineirão. Isso, isso. Eu na sexta-feira fui no show do lado de dentro do Mineirão, o show do André Botchelli. O show foi espetacular, foi maravilhoso. Eu fui a três shows do Botchelli na minha vida, foi o melhor que eu fui. Ó. Repertório extraordinário. Dá uma palhinha para a gente, João, só um refrão, porque você gosta de uma música de trabalho aí, vamos ver. Está de sacanagem. Não, meu, é. Você quer que eu cante, por exemplo, Turanduco? Eu vou lhe obenefissar. Eu vou lhe obenefissar. Com um T partirocas ali, né? Ah, esse aí para dançar lento, hein, João. Deixa eu te contar um negócio. Vamos falar de coisa séria aqui. Mineirão. O show foi lindo. Ah. Da porta para dentro na hora do show, porque do lado de fora o nível de desorganização, de bagunça do Mineirão, uma coisa inacreditável. Cheguei para parar o carro, rapaz, perguntei para a moça, é por aqui que é o tal estacionamento? A moça que estava lá com a camisa, posso ajudar? E respondeu assim, está aí uma boa pergunta. Falei assim, ó, e ela que está aqui para isso? Não sabe, imagina eu, né? Um caos, a parte de organização, você vê pessoas idosas tendo que dar volta a pé no Mineirão. Nossa. por uma desorganização absoluta do estádio. Eita. Absoluta. Estava uma baderna do lado de fora. Gente de cadeira de roda, pessoa que compra o estacionamento para ter mais comodidade, mais acesso, um tanto de entrada interna fechada, um monte de lugar que você sabe que foi feito e planejado para diminuir a distância no trânsito interno do estádio, um monte de coisa fechada, as pessoas tendo que dar voltas enormes, um nível de desorganização muito grande, muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. E separando as coisas, tá? O show espetacular, extraordinário, né? Belíssimo. Mas o que o Mineirão entregou como uma arena de espetáculo foi lamentável. E não deve ser barato o ticket, né, o ingresso, não deve ser barato não, né? E outra coisa, em especial para um show como esse, que você sabe que atrai muita gente idosa. Verdade. Pô, eu vi senhorinha lá com aquele biotipo da vovó mesmo, sabe? Dificuldade, pai. De bengala, outras de cadeira de roda, estavam ali realizando um sonho da vida. E imagina o que é dar uma volta a pé no encontro do Mineirão para uma pessoa com 90 anos, 87. Alguns estão até melhores do que nós, né? Ah, sim, com certeza. Mas outros nem tanto. Verdade. Já sentem ali um peso da idade. Então foi lamentável o que fez o Mineirão na sexta-feira com os clientes que foram para lá assistir o show. Nota 10 para o show, nota 0 para a organização do Mineirão. 1h31 em Belo Horizonte ao Bastidores pela Itatial. E é para fechar aqui desse lado do galo. Depois do intervalo vamos falar muito do Cruzeiro. O Milito está iniciando ainda um trabalho no Atlético. É claro que todos os motivos que levam à paralisação são motivos lamentáveis. Ninguém queria que isso estivesse acontecendo. Mas está acontecendo. É. Então do ponto de vista técnico ele pode tirar proveito para qualificar o time dele para dar a cara do trabalho dele. É a primeira vez que ele pode treinar de verdade o time dele. Que ele pode parar a treinar e arrumar o time dele. Ah, com certeza. Até porque quando ele chega ele tem ali um espaço pequeno de tempo mas ali é mais um reconhecimento, né? Ele chegou na semana de uma final do Campeonato Primeiro e da estreia da Copa Libertadores. Só isso. Ele joga no final de semana a decisão do título e no final no meio de semana seguinte ele estreia na Libertadores. Na Venezuela ainda, né? Exatamente. Viagem difícil e tal. O Caracas não é um adversário forte evidentemente mas teve tudo isso até para ele fazer as substituições. Vale lembrar que quando ele chega nos três primeiros jogos por exemplo só para dar aqui ênfase nisso que a gente está falando de reconhecer, né? O Scarpa não jogava era reserva do Igor Gomes inclusive e aí agora é a primeira vez que ele conhecendo o grupo ele vai poder trabalhar. A gente viu várias entrevistas dos jogadores falando que eles treinavam ali conversando vendo os vídeos porque não conseguiam ir para campo nesse calendário maluco que é o do futebol brasileiro em que você mistura ali final de estadual início de brasileiro Copa Libertadores Copa do Brasil então é uma loucura, né? Então agora ele reconhecendo o seu elenco, né? Inclusive sabendo das carências e conversando com a direção para a chegada dos reforços ele tem tempo para treinar o time a tendência, né? O João que já para esse jogo da Copa do Brasil contra o esporte a gente já veja uma evolução já consiga observar mais coisas de treino ali do dia a dia do trabalho do Minito porque realmente essa intertemporada forçada aí é positiva até porque o último jogo do Atlético vale a gente lembrar não foi bom, né? Não jogou bem contra o Penharol e para mim merecidamente saiu derrotado então de qualquer forma em termos de esportivos ali, né? Para o Atlético sem dúvida alguma vai ser positivo porque quando você tem tempo você tem um bom elenco e tem um bom treinador a tendência é que o time melhore antes do bastidores eu estava ali na redação com o nosso professor Alexandre do Mois PV cheio, né? o PV cheio como ele tem sido chamado não por mim evidentemente mas pelos colegas PV cheio é cheio de informação ah, tá bom é muito traíro ele estava ele estava lembrando quando o João Santana estreou pelo Cruzeiro ele ficava assim ô da Mercedes ô fulano como é que chama aquele ali mesmo? essa é a vida do técnico no Brasil, né? o cara estreia sem saber o nome dos jogadores que ele tem à disposição pois é, pois é às vezes até já cai sem saber o nome dos caras, né? 1h34 é o Bastidores pela Itatiaia é o que ele tem a disposição